Fala meus amigos e amigas, viajando nas estradas, nesse momento no povoado Riacho Fundo, gente, essa é a igreja católica, aqui a escola de ensino fundamental Ulisse Lopes de Oliveira, é isso aí galera, desse povoado a cidade de Arapiraca, é cerca de 8 quilômetros, aqui ó, é um lindo interior, essa estrada aqui dá acesso ao povoado Pau Ferro das Laranjeiras, que é zona rural de Lagoa da Canoa, mandar um abraço ao meu amigo Hernandes, ele que tem a propriedade aqui nesse sítio, é isso aí, tamo junto, um abraço a todos, é o viajando pelas estradas de Lagoas, resistendo o que há de melhor, vamos que vamos!